Música 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 Eu não vou suportar, nem me taquinha O que eu vou descer Vem, esqueço que a madureza Piquem o demônio, grande titereiro Que a lhe minha junta Squebrando o palmeio, que tal Eu não vou suportar, não vou suportar Tú ta lhe dação Se lhe vo portei um kamistaco Da mim, se lhe vo portei Eu não sei o anticristo em algum Vem, alguma na cabeça Não é uma leve essência Esperem do mês em casa Eu só consigo te odiar No obstáculo Só pode me perguntar Me taquinha da alma Vem a acontecer Antes que sobre a madureza Encontraria Uma maneira que ativar De mundo ter vivo E aberto a fila Minha pluma alcoólica Se o rosto Sossega e combina Mas muda No meu tóximo Já Sou desprezível Mas eu não rastejo Pequeno tenho mais Valeu, tchau Necessidade Só consigo te odiar Necessidade Eu não posso Pertar pra mim Tá aqui na alma Não há pra mim Dorme Isso que é mesmo Não há pra mim Não há pra mim Não há pra mim Não há pra mim Nesse Pertar pra mim Tchau, tchau, tchau Você está alucinando.